Olá, boa tarde! Nós somos promotoras técnicas da Tecnomédia, viemos para São Paulo com um treinamento incrível, uma semana incrível de treinamento para nossas marcas parceiras, o Salva Pé e Chantal. Estamos muito felizes por poder levar mais conhecimento para os médicos e para as nossas lojas. E falar que a Tecnomédia, agradecer a Tecnomédia por estar dando essa oportunidade de a gente estar aprendendo e adquirindo mais conhecimento. Essa empresa é maravilhosa! Muito obrigada! Obrigada! Até a próxima! Volta ao vídeo!